Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp agora em 2017? Essa questão tem uma tabela que eu já coloquei aqui e a questão anterior que eu já resolvi aqui no canal também usa essa tabela, então são duas questões com a mesma tabela, a Vunesp tem feito algumas questões assim então para que a gente resolva tem que saber essa tabela que já está aqui e essa questão está aqui na descrição desse vídeo assim como no blog do Matemadicas, não deixe de se inscrever aqui no canal para que você não perca nenhuma questão eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois você vê a resolução então foi! O enunciado em baseado nisso aqui, ele fala analisando-se as informações apresentadas na tabela é correto afirmar que e na tabela está escrito assim, a tabela apresenta o número de acerto dos 600 candidatos que realizaram a prova da segunda fase de um concurso que continha 5 questões de múltipla escolha total de candidatos, 600, que a gente colocou isso na questão anterior dá uma olhada que ela também usa essa tabela, de novo e ele fala, analisando-se as informações apresentadas na tabela é correto afirmar que esse tipo de questão você tem que ir alternativa por alternativa fazendo algumas contas para ver qual que é a alternativa correta então vamos lá, na letra A mais da metade dos candidatos acertou menos de 50% da prova vamos olhar você tinha o total de 5 questões você tem os acertos, então vamos ver menos de 50% é de 2 acertos para baixo menos de 50% é 2 acertos para baixo quanto foram esses candidatos? só pegar esse número aqui, 78 e ver se dá mais de 50% dos 600 quanto que é 50% dos 600? 300 vamos fazer essa conta aqui 4 mais 6, 10, mais 8, 18, vai 1 7 mais 2, 9, mais 1, 10, 168 poxa, 168 não chega nem perto dos 300 então a alternativa A não é vamos para a alternativa B menos da metade dos candidatos acertou mais de 50% da prova vamos ver mais de 50% é 3, 4, 5 vamos ver ele disse que menos da metade então vamos fazer 204 mais 132 mais 96 isso tem que dar quanto? menos de 300 6 mais 4, 10 com 2, 12, vai 1 1 com 9, 10 com 3, 13, vai 1 432 poxa, 432 é mais do que 300 ele disse que é menos então não é a alternativa B vamos ver a alternativa C exatamente 168 candidatos acertaram no mínimo duas questões, vamos ver no mínimo duas, então tem que acertar pelo menos uma e pelo menos duas acertar zero está fora então vamos somar só 78 com 66 144 e ele disse que exatamente 168 também não é essa alternativa C se você colocou 24 aqui vai dar 168 mas não é, isso é interpretação vamos ver a alternativa D 264 candidatos acertaram no máximo três questões no máximo três questões é 0, 1, 2 e 3 no máximo três questões 0, 1, 2 e 3 então vamos somar todo mundo aqui agora vamos fazer essa conta 4 mais 6, 10 mais 8, 18 mais 6, 24 vão 2 2 mais 2, 4 com 6, 10 com 7, 17 com 9, 26 264, eles disseram que acertaram no máximo três questões está certo isso aí? é exatamente o que a gente estava procurando a alternativa certa vamos ver a alternativa E 132 candidatos acertaram a questão de número 4 poxa, a gente não sabe qual é o número das questões mas dá uma olhada 4 acertos e 132 se você não observou a tabela direito você pode ter assinalado essa questão 132 candidatos acertaram 4 questões e não a questão de número 4 porque tinham 5 questões de múltipla escolha então essa daqui não é então a alternativa certa nessa questão alternativa D o que você teria que ter feito é interpretar as alternativas e assinalar a resposta correta e assim que a gente fez é justificando cada uma a gente estuda aprende e a interpretação e faz conta e tudo mais espero que você tenha entendido se não entendeu volta o vídeo se ainda persistir a sua dúvida deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui até a próxima questão e continue tem bastante coisa ainda tem bastante questão nessa prova e vamos lá tchau tchau